Eu não vou fugir da vida Não sei, sou mais um soldado Protegido por Deus e por vários aliados Onde estou? Eu sei que vou Eu levo a fé que fortalece o louvor Sei que chora menos o que pode mais E para vencer temos que ir atrás Até mais, pra muito eu sei que tanto faz Na vida louca não se encontra o caminho da paz Oh, Senhor, orói, por todos que se foram Lindos, livros de todos, males de todos, transtornos Se vacilar, mano, é cleque, pum Muitos exemplos na vida, mano, se foi mais um Se foi mais um Se foi mais Eu não vou fugir da vida Eu não vou fugir da vida Eu não vou fugir da vida Sei que já perdi manos Já vou Dessa vida eu sei que eu não fui derrotado E nessa cena, mano, se sou mais um soldado Protegido por Deus e por vários aliados O louvor de Deus criador Reflete a verdade Fortalece quem ficou Manos na memória Distantes não voltam mais Eu não vou fugir da vida Eu não vou fugir da vida Eu não vou fugir da vida E nessa cena, mano, se sou mais um soldado Protegido por Deus e por vários aliados Tchau, 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 tchau Obrigado.